Devagar, miudinho, devagarinho, 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 devagar, 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 devagar Você, meu bem, assim se rebolando, como esse jeito está me tentando, dessa maneira está me torturando Devagar, 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 miudinho, devagarinho, devagarinho, devagar, 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 devagar Não mexa comigo, não me assanha, se o marido souber, você apanha, sei que ele é homem, mas eu também sou, se ele me der, eu também lhe dou Devagar, miudinho, devagarinho, devagar, miudinho, devagarinho, devagar, devagar, devagar